Estava precisando de um golzinho para dar mais confiança, mas nossa equipe foi muito bem hoje, isso ajudou muito para que eu possa fazer o gol. Então é manter o foco que já tem no jogo já domingo, então tem que estar esperando o chão ali que já tem que ganhar domingo também. Pensando no time, tira um pouco também dessa pressão, três jogos sem vitórias, essa especulação o tempo todo também em relação ao Dorival. Sim, é sempre bom vencer, dar mais confiança para a equipe, nossa equipe tem muita qualidade e hoje fomos para cima deles em busca do gol e graças a Deus o gol saiu no primeiro tempo, isso dá mais tranquilidade à equipe, então a nossa equipe hoje está de parabéns. Agora não dá para se iludir, Valdívia, pela fragilidade também do adversário com todo o respeito ao CRB. Não, a equipe deles é, eles vieram com a proposta de marcar, mas como eu falei, quando o gol sai no começo assim, dificilmente eles se seguram, então a nossa equipe também sempre em cima deles, não deixando eles jogarem, não deixando eles saírem com a bola do começo do jogo, então fomos muito bem e nós deixamos o jogo fácil, não estava fácil antes. Valdívia, foi a sua melhor partida no São Paulo agora, na sua nova fase na carreira? Acho que sim, cara, venho trabalhando forte, sempre em busca de melhorar, acho que hoje ainda faltou um pouco ainda, mas o gol saiu e isso me dá mais tranquilidade, para poder nos próximos jogos tentar mais, fazer mais jogadas individuais, então isso vai me ajudar muito. Fulco titular agora? É, eu venho trabalhando, hoje eu fiz um bom jogo, quando eu vou bem, a equipe vai bem, é bom para o São Paulo, quem tiver melhor ali vai jogar, então estou tranquilo, manter os pezinhos no chão, porque futebol no Brasil é domingo e quarto, e se eu não repetir esse domingo, já fica com um pé atrás. Você, na sua apresentação, você foi bem honesto, você falou, ah, eu sei que eu não vou chegar para ser titular, mas agora, com que você vem apresentando, torcida gostando do seu desempenho, não vou perguntar se você vai ser o titular, mas você está pronto para ser o titular? Estou pronto sim, como eu falei, venho trabalhando todo dia, me dedicando, e o que eu joguei hoje, eu ainda posso fazer mais do que eu fiz hoje, acho que a perna pesou um pouquinho no segundo tempo, mas venho ganhando o ritmo, estou muito feliz pelo gol, agora é ter tranquilidade, manter os pezinhos no chão, que domingo já tem uma decisão para nós. Um alívio, né, dar confiança à equipe, né, nossa equipe tem muita qualidade, né, e muita pressão também, e todos nós jogadores sabemos disso, é isso aí, é jogar leve que as coisas vão acontecer.